Música Bate um sol na araucária, onde os rios se encontram Histórias que se entrelaçam num bom tango com vaneira Crescem sonhos, crescem filhos, cultura boa e festeira Dois vizinhos que se abraçam e que cantam a noite inteira A milonga, a baleira Nessa terra onde o povo é mais amigo, é irmão Saboreamos a polenta, frango, vinho e chimarrão Tão bom ver nossa gente na mais perfeita união Dois vizinhos, meu carinho, pela luz que é o teu caminho Nossa eterna gratidão Quando sinto o perfume dos seus campos Embriago-me em saudades, lembrando os pagos do sul Abraço fólida, oito baixos e um violão No compasso da milonga, vou cantando esta canção Bela cidade, doce rincão Eu te declaro minha paixão Oh, dois vizinhos, gente boa e hospitaleira A cultura que vem dos pampas, uma milonga, a baleira Quando sinto o perfume dos seus campos Embriago-me em saudades, lembrando os pagos do sul Abraço fólida, oito baixos e um violão No compasso da milonga, vou cantando esta canção Bela cidade, doce rincão Eu te declaro minha paixão Oh, dois vizinhos, gente boa e hospitaleira A cultura que vem dos pampas, uma milonga, a baleira Bela cidade, doce rincão Eu te declaro minha paixão Oh, dois vizinhos, gente boa e hospitaleira A cultura que vem dos pampas, uma milonga, a baleira A cultura que vem dos pampas é um bom